Vamos adoradores, vamos lá minha irmã! Vem, Senhor, já deixei a porta aberta, pois bem-vindo és no meu coração. Me perdoa, pois eu sei que fraco sou, quantas vezes eu errei. Te peço, Senhor, não me deixe nem um segundo, pois não posso resistir distante de Ti. Fica, Senhor, comigo, não me deixe, não me deixe. Onde eu for, vem me acompanhar, seja aqui ou em qualquer lugar. O bom amigo Jesus, Tu és, porque contigo eu não temerei. Fica, fica, fica comigo, Jesus. Meu coração, vem habitar, a porta aberta está. Fica, fica, fica comigo. Meu Jesus, não, não me deixe só. Fica comigo, distante do Senhor. Corro perigo. Te peço, Senhor, não me deixe nem um segundo, pois não posso resistir distante de Ti. Corro perigo. Corro. E onde eu for, vem me acompanhar, seja aqui ou em qualquer lugar. O bom amigo, Jesus, tu és Porque contigo eu não temerei Oh, Jesus, meu rei, meu rei, meu rei Fica, fica, fica comigo, Jesus Meu coração vem habitar A porta aberta está Fica, fica, fica comigo, meu Jesus Não, não me deixe só Fica comigo Distante do Senhor, corro perigo Oh, distante do Senhor, corro perigo Oh, distante do Senhor, corro perigo